183 voltas, faltam 17, depois você terá o campeonato italiano com Milan e Fiorentina Partida que foi gravada hoje em razão do jogo Palmeiras e Guarani Olha o Bob aí Todas as atenções voltadas pra ele A diferença dele pro Michael Andrade é de 2 segundos, ponto 25 E no Scott Godian de 10 segundos Se ele for pro box, ele perde no mínimo essas duas posições No mínimo, hein Que dá mais chave ainda pro campeonato, hein É, Luciano, eu acredito que inclusive ele perca a posição para o Paul Tracer Que está a 13 segundos, 0-13 É, tem esse detalhe também 186 voltas, 14 O Balandreps deu mais uma voltinha em cima do Emerson O Raul Boesel está 3 segundos no Emerson Tem impressão que ele pode passar o Emerson e ganhar essa sexta posição Tem tudo pra ganhar Michael encostou, Michael encostou no Bob Reihau Pode passar o Bob e o campeonato pode ter outro sabor para Michael Andrade Exatamente quando estamos girando em torno de 188, 189 voltas Michael Andrade e Bob Reihau numa disputa acirradíssima Em Nazaré E o Boesel diminuiu pra 1.33 e se aproxima do brasileiro O outro brasileiro, o Emerson Pitfall O Emerson vai perder o terreno Boesel passou Emerson se mantém na pista Boesel à frente do Emerson É o sexto colocado, Raul Boesel Michael e Bob disputando Ah, tinha uma volta, né? Tinha uma volta de diferença Tá certo Tá certo o Willi Hanna Não, não tá não Eu tô certo O Raul Boesel passou O Emerson e passou mesmo É o sexto colocado Bob o primeiro Michael o segundo Terceiro Estrático Dia Quarto colocado Paul Trace Vejam o Bob Olha o Michael Andrade Michael Andrade encostou Ele vai tentar ali, hein? Tudo ou nada Ele vai tentar na volta de número 191 Faltando nove Público quase que de pé em Nazaré Oito voltas para o encerramento Raul Boesel do Brasil É o sexto colocado Emerson Fittipaldi o sétimo Michael e Bob Numa disputa maravilhosa Público empurrando o Michael 193 voltas completadas Você vê que tá quase parando o Emerson Tá esperando terminar a prova Pra ver que lugar que ele fica, né? Seis voltas para o encerramento Pela minhas contas O Bob tem mais três voltas pra parar Se não vai parar na marra Caso contrário Me retiro É mesmo, né? Ah Matemática vai pro espaço Tudo bem Não quero falar nada Você que tá dizendo que a matemática vai pro espaço Vamos ver Olha o Paul Trace aí E vem o Paul Trace por fora O Godias ficou atrás do Paul Trace, hein? O Godias ficou atrás do Paul Trace O Paul Trace deve ter ido pra terceiro lugar Vamos ver aqui a confirmação Se é verdade ou não Foi mesmo Paul Trace é o terceiro colocado Scott Codilo, quarto Mário, quinto Moesio, sexto Emerson, sétimo 196 voltas A matemática está perto de ir pro espaço Michael André Não fui eu que falei Foi dizer que eu pego no pé do menino Ele que falou Michael André E agora? Os dois carros O do Brasileiro e do Iro Matsushita Duas voltas para o encerramento Bob Heihau vai se mantendo à frente de Michael André Vai se mantendo à frente de Michael André Vai receber bandeira branca 198 voltas Bandeira branca pra Bob Última volta para Bob Heihau Michael André Bob Michael Bob vai vencer E a matemática vai pro espaço Vai vencer Vai vencer Bob Heihau Numa luta extraordinária Numa estratégia de boxe perfeita Que levou todo mundo no bico Vai vencendo Vai vencer Vai vencer Vai vencer Vai vencer Vai vencer Sexta colocação Cristian Danna São os três primeiros colocados E aí E aí Muito bem Pela liderança de volta E aí Almancer Junior Todo mundo tinha a mesma certeza de que o Bob teria que parar e ele não parou. Não parou e ganhou, né? E tem um detalhe, o Michael foi pra cima dele e ele resistiu bravamente numa grande vitória, se redimindo de dois erros, um cometido em Vancouver, outro cometido em Mid-Ohio. Hoje, o Bob foi o outro Bob, foi o Bob do início da temporada. Tá aí o Michael, que dentro da sua própria casa não consegue vencer. E lamentamos apenas a performance de Emerson Fittipaldi, que ontem deu um show. E hoje, tem problemas com o turbo, que ficou claro, que não conseguia largar. Na largada, ele perdeu o posto por ir o Matsushita, quer dizer, então é problema de motor. Mas foi uma grande prova e louve-se a performance de Raul Boesel, que saiu em 14º lugar, chegou em 6º lugar, combativo, brilhante, conquistando mais pontos. Ele fez 6º lugar, ele conquista, portanto, 8 pontos. Sobe na classificação geral, à frente de gente muito importante, provando que o brasileiro está cada vez melhor e no ano que vem deve ser mais competitivo. Muito bem. Daqui a pouco tem Fiorentina e Milan, depois Corinthians e São Paulo, depois Flamengo e Vasco, neste maravilhoso show do esporte pra você. Bandeirantes, o canal do esporte.